Você sabia que podemos manipular o conteúdo em formato JSON utilizando o seu banco de dados SQL? Meu nome é Fábio Menezes e neste vídeo nós iremos conhecer como transformar um formato semi-estruturado em um formato tabular, manipulando o JSON utilizando o Azure SQL. Espero que goste. Não se esqueça de dar seu like e de se inscrever no nosso canal para valorizar o conteúdo. Também utilize os comentários para tirar suas dúvidas. Muito obrigado por participar dessa jornada. Vamos lá! Utilizando o SQL Server Management Studio, temos aqui uma tabela que contém um conteúdo em formato JSON em cada linha ou registro existente. Lembrando que esses dados foram copiados da rede social Twitter e suas publicações foram inseridas nessa tabela utilizando o Power Automate, vídeo anterior a este aqui. Agora, iremos manipular este conteúdo em formato JSON utilizando a técnica de tabela de expressão comum, definindo o seu nome e colando a consulta SQL da tabela desejada. Iremos definir as colunas que queremos que a consulta retorne como resultado, mas para a coluna contendo JSON, iremos concatenar, dando ao texto atual, o carácter colchete, tanto no início quanto no final desse texto. Precisamos fazer essa alteração para que os itens e níveis existentes na estrutura de dados JSON fiquem dentro de uma cadeia de valores em sua raiz. Aproveito para definir aqui uma lias, ou seja, um apelido para o identificador desta coluna. Executando apenas esta consulta selecionada, temos o conteúdo JSON com os colchetes concatenados ao texto original. Agora, na segunda tabela de expressão comum, iremos obter da tabela anterior as suas colunas já selecionadas. E aplicando um cruzamento entre os registros existentes, iremos utilizar a função que possibilita transformar o texto JSON em objetos. Passando assim, em seu parâmetro, a coluna que contém o formato em JSON. Iremos definir assim, também um alias, neste caso, para o identificador desta tabela. Lembrando que o operador cross-apply é uma união, ou um join, que cria um relacionamento cruzado entre os registros da primeira tabela e a quantidade de objetos encontrados dentro do formato JSON. Vou comentar esta linha e, utilizando a tabela dos objetos JSON, obter o valor dos registros da sua raiz. Executamos o script SQL selecionado e temos aqui um resultado parecido com o que vimos no início deste vídeo. Contudo, se não tivéssemos adicionado os colchetes, o resultado aqui seria totalmente diferente. É importante entender que estamos utilizando a função associada ao objeto para manipular o conteúdo JSON. E agora, para continuarmos, precisamos conhecer o padrão específico deste resultado que veio da rede social Twitter e que traz as publicações feitas na pesquisa. Nós temos aqui, no primeiro nível de cada registro, as colunas do texto da publicação, como também o código que identifica esta publicação, como também que a data de criação desta publicação está contida nesta coluna. A quantidade de vezes em que esta publicação foi compartilhada ou republicada pelos usuários da rede social. Portanto, retornando para o nosso script SQL, nós iremos utilizar a função de manipulação do JSON que retorna o valor que desejamos de lá do arquivo texto. E neste caso, nós iremos informar que ele está na raiz desta estrutura, no primeiro nível da cadeia de valores. E não se esqueça de definir também um apelido para esta coluna. Executando apenas a consulta selecionada, temos aqui que o resultado traz o valor contendo o texto da publicação extraído do objeto JSON manipulado. Caso existisse mais de um resultado dentro do objeto JSON, novas linhas estariam associadas ao mesmo registro aparecia neste mesmo resultado. utilizando a mesma lógica, vou alterar o valor desejado para o código da publicação e adicionar também a coluna da data de criação de cada publicação. Iremos assim executar novamente nossa consulta selecionada. Lembrando que dessa forma podemos utilizar todas as técnicas SQL com esses valores encontrados, como cálculos agregados, conversões dos seus tipos de dados, entre outros. Voltando para o nosso resultado, em formato JSON, nós temos aqui outra cadeia de dados associada ao mesmo registro. ou seja, a publicação contém informações sobre o usuário que publicou no item, como o nome completo, código de identificação e a localidade onde o usuário se encontra. Portanto, para obter o valor do nome completo associado a este objeto, iremos utilizar o mesmo código, ou seja, a mesma lógica da coluna anterior, e alterar para o nome da estrutura escolhida e com o ponto acrescentar o nome da coluna JSON que contém o valor. Iremos repetir esse processo para todas as colunas que desejamos. E como falamos anteriormente, temos aqui um resultado, após a execução dessa consulta, dos valores de partes diferentes do nosso JSON em um formato de tabela, onde os valores estão lado a lado em colunas. Agora, se toda vez que tivermos no valor da coluna JSON outro conjunto de colchetes, nós temos aqui um segundo nível a ser explorado. Isso significa que podemos conter mais de um registro dentro desta mesma coluna, uma outra cadeia de valores. Portanto, para obter esses valores, precisamos adicionar uma nova referência cruzada. Contudo, iremos alterar o parâmetro atual para o conjunto de dados raiz e a estrutura em que os dados se encontram inicialmente. Lembrando que para cada cross-apply, os itens podem repetir na quantidade de registros existentes para cada nível em um produto cartesiano. Vou definir um apelido para essa nova tabela e colar o conteúdo do código da coluna anterior, alterando o caminho inicial de onde o valor se encontra para a tabela de apelido M. Obtendo assim, do objeto que contém o valor desejado, agora a coluna de identificação do usuário que mencionou esta publicação. Com a mesma lógica, iremos obter o nome completo deste usuário. Ao selecionar o script e executar, temos aqui o nosso resultado final. Sendo assim, espero que tenha gostado deste vídeo. Não se esqueça de dar seu like e de se inscrever no nosso canal para valorizar o conteúdo. Você faz parte desta jornada e pode contar comigo para tirar suas dúvidas utilizando os comentários. Até a próxima! Muito obrigado! Conheça outros vídeos do canal e siga-me nas minhas redes sociais.